Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na manhã de hoje a polícia apresentou dois suspeitos de participar de um assassinato aqui na capital. O crime foi na Zona Oeste de Manaus. O Anderson Silva, conhecido como Neymagrello e Paulo Breno Araújo, foram presos na última terça-feira. Eles participaram da morte de Francinei Soares. A vítima foi morta com dois tiros e depois teve a cabeça degolada com uma faca. O crime aconteceu no dia 16 de fevereiro deste ano na comunidade União da Vitória, no Tarumã, na Zona Oeste aqui da capital. Segundo a polícia, além dos dois suspeitos que foram apresentados aqui, outros três acusados também participaram do crime. Um identificado como Ricardo, que já está preso, um outro adolescente e o último, um mandante do crime, que está solto. Ele é conhecido como Marquinhos. O motivo do assassinato seria porque a vítima teria roubado 3 mil reais dele. Marquinhos montou essa trama criminosa para se vingar de Francinei. E sob o argumento subterfúgio de levá-lo para consumir drogas junto com eles, na mata ali na União da Vitória, conseguiram atrair Francinei até o local. Ao chegar no local, Francinei percebeu que se tratava de uma emboscada. Tentou entrar em luta corporal com Marquinhos, que estava com uma arma de fogo. A polícia acredita que todos os envolvidos também têm relação com o tráfico de drogas. Os acusados foram encaminhados à cadeia pública de Manaus e já estão à disposição da justiça. A grande loja maçônica do Amazonas completou 112 anos e recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa. Em todo o Amazonas, são cerca de 5 mil mações. Além de parabenizar, a homenagem foi para destacar os trabalhos da maçonaria. Para nós foi muito importante essa homenagem, porque reconhece um trabalho que há 112 anos quer desenvolver no Estado. Trabalho silencioso, como a gente sempre faz, todo maçom trabalha sem propaganda, sem aquilo. E a Casa do Povo reconheceu o que nós temos feito. No Amazonas, são seis grandes lojas maçônicas. Durante a homenagem, os representantes da grande loja maçônica do Amazonas receberam um certificado de honra ao mérito. Para nós de Roraima, ela toma uma característica especial, a grande loja maçônica do Estado do Amazonas é a loja mãe, a grande loja mãe da grande loja de Roraima. Desde 1904, a maçonaria do Amazonas realiza trabalhos sociais e luta pela igualdade e respeito à crença de cada um. Os casos de tuberculose preocupam aqui no Estado. O número tem aumentado e não bastasse isso, tem outra doença bem parecida que exige a atenção de especialistas e pacientes. Keila tinha os sintomas da tuberculose, mas a dúvida era algo que incomodava. Um diagnóstico mostrou que, na verdade, a doença era outra. Você ficou assustada no começo ou não? Fiquei, fiquei sim. Porque se não for tratada, ela causa sérios problemas de saúde. Mas agora está tranquila? Tranquila, tranquila porque eu estou no lugar certo para fazer o tratamento adequado. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, feita com pacientes que tiveram resultado negativo para a tuberculose, constatou que eles foram vítimas de micose pulmonar transmitida por fungos que estão no meio ambiente. A população de risco seriam agricultores, população que move o solo, mexe com o solo. Então, essa população tem o risco de adquirir do meio ambiente, inalar o fungo para o seu pulmão. A pesquisadora acredita que pelo menos 7% dos pacientes que tiveram resultado negativo para a tuberculose têm micose pulmonar. Essa unidade é referência no tratamento das duas doenças. Nós recebemos pessoas dos 62 municípios, porque até a capital também, nos casos de difícil diagnóstico, eles são encaminhados aqui para a policlínica para que sejam realizados exames, exames mais específicos para fechar o diagnóstico da tuberculose. Em 2015, foram diagnosticados 2.806 casos de tuberculose no Amazonas. Esse ano, os registros já chegaram a 1.500. Há mais de 100 anos, a tuberculose é um problema aqui. E nos últimos anos, pelo menos nos últimos três anos, tem havido um número maior de casos detectados, também devido à melhoria do acesso ao diagnóstico. O novo teste de biologia molecular implantado, que dá uma certeza de diagnóstico melhor. E tem aumentado também, proporcionalmente, ao tamanho da população do estado do Amazonas. A tuberculose e a micose pulmonar têm sintomas parecidos. Febre alta, perda de peso, falta de apetite, suor durante a noite, cansaço e tosse. A recomendação é procurar um médico o mais rápido possível. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música